Detalhes pra gente, esse homem, Vanessa, que eu fico me perguntando como, com aquela beleza toda que a gente vai mostrar já já, conseguiu enganar mais de 80, 80 vítimas, a ficha criminal dele é daquelas, né? Cola, vamos deixar a beleza de lado porque esse homem de 55 anos é profissional na arte de enganar, viu? Ele tem uma ficha criminal bastante extensa, com penas que ultrapassam 10 anos e 9 meses de prisão em 6 processos. Teodoro Cassiano Cardoso, conhecido como Fazendeiro do Amor, foi preso nesta segunda-feira em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, todos os crimes cometidos por ele desde 2005 são relativos a estelionato, ou seja, são golpes. As investigações apontam que esse suspeito se passava por fazendeiro para conseguir se aproximar das mulheres. E aí, segundo a polícia, o modo de agir dele, né? Era induzir essas vítimas a vender seus bens ou passar para o nome dele. Então, ele induzia as vítimas a passarem os bens para o nome dele ou induzia essas vítimas a fazerem a venda para terceiros e depois entregarem para ele todo o dinheiro relativo a essa venda. A estimativa é que ele tenha causado aí prejuízos de mais de 2 milhões de reais com esse golpe, viu? O Escola, então, um homem bastante profissional na arte de enganar. A gente tem aí seis processos contra ele e a polícia tem, então, a expectativa de que novos casos apareçam com a prisão desse estelionatário. Volto contigo aí no estúdio. Ô, Vanessa, a gente apelidou, né? Dizem que ele é conhecido como fazendeiro do amor. Na minha opinião, na verdade, ele é o fazendeiro estelionatário da cilada, né? Porque ele leva as mulheres na lábia da maneira como ele consegue e tira dinheiro mesmo sem pudor algum. Olha a cara do miliante. Você está vendo aí na sua tela e é este homem que enganou mais de 80 vítimas nos últimos anos aqui. Desde 2005, portanto, 18 anos, né? Há 18 anos esse homem trazendo ou pelo menos fazendo vítimas. O delegado, inclusive, falou com a gente. Vamos ouvir o que o delegado disse sobre a investigação. Uma das mulheres teria entregue a sua própria residência para ele. Uma outra pessoa levou também um prejuízo de 237 mil reais. Foram várias vítimas dessa pessoa. Nós pedimos para que quem tenha sido vítima desse rapaz, que entre em contato com a delegacia, para que a gente possa fazê-lo responder por todos esses crimes. Ele tem passagens por estelionato, mas também por apropriação em débita, falsidade documental, corrupção ativa, vários outros crimes que são ligados à pessoa dele. Tchau, tchau, tchau.